Ela é de Libra Mas quer saber? Eu nem acredito nessas coisas O que me importa mesmo É que a gente sai pra tomar uns litrão Fica devolvendo uns modão Que se dane o horóscopo Nós combina no copo É que a gente sai pra tomar uns litrão Fica devolvendo uns modão Que se dane o horóscopo Nós combina no copo Nós combina no copo Ela é de Libra Toda indecisa Tem personalidade forte Ela não acredita na sorte Mas todo dia roubo meu jornal Pra olhar sua previsão astral Não combino com ela Eu sou de Virgem Mas quer saber? Eu nem acredito nessas coisas O que me importa mesmo É que a gente sai pra tomar uns litrão Fica devolvendo uns modão Que se dane o horóscopo Nós combina no copo É que a gente sai pra tomar uns litrão Fica devolvendo uns modão Que se dane o horóscopo Nós combina no copo É que a gente sai pra tomar uns litrão Fica devolvendo uns modão Se ganha um horóscopo, nós combina no copo É que a gente sai pra tomar uns litrão Fica bebovindo os modão Se ganha um horóscopo, nós combina no copo Nós combina no copo Fica bebovindo os modões